Pra começar a apresentação dos nossos finalistas, nós vamos conhecer melhor o Luiz Henrique. Ele que nasceu em Teodoro Sampaio, tem a música correndo nas veias desde muito cedo. Isso mesmo, Luiz Henrique, ele venceu o Léo na primeira fase, depois passou pelo Daniel Konstuchenko pra chegar até a final. Vamos conhecer melhor o nosso finalista? Vamos lá! O nosso primeiro finalista é o Luiz Henrique, da dupla Luiz Henrique e Léo. Ele ganhou o do Daniel Konstuchenko e vai disputar a grande final do desafio musical do Bem na Hora. Luiz Henrique! E vamos à ficha técnica. Luiz Henrique de Oliveira Borges é teodorense, nasceu em 89, no dia 11 de agosto. Vem de uma família musical e tem influências na música nordestina, sertanejo raiz, samba, rock nacional, entre outros estilos. Na minha trajetória toda eu fui referenciado por diversos artistas, não só da música sertaneja, mas do samba, do rock nacional. Também, assim, a minha maior referência musical de fato é a minha família mesmo, meu pai, meu avô, que foram grandes espelhos ali pra que eu pudesse dar os primeiros passos na música. Eles são muito bons também, então aquilo ali me referenciou muito, mas eu gosto de Tomzinho Chororó, Mato Grosso e Matias. Luiz Henrique conheceu o Léo em 2010, na faculdade em Ilha Solteira. De lá pra cá, o sucesso começou a fazer parte da rotina de trabalho. E a gente sempre soube que escrever, ter um trabalho autoral seria um grande diferencial da nossa carreira. E as nossas músicas, as músicas que a gente escrevia ali naquele circuito universitário já funcionavam muito, a galera gostava e assim a gente resolveu começar a gravar os nossos primeiros materiais. Quando a gente percebeu mesmo que o negócio ia virar, que ia dar certo, foi quando o Cristiano Araújo gravou a minha composição, Araújo, eu tô terrível. E aí estourou no Brasil inteiro e a gente também pegou uma caroninha nisso daí e acabou mostrando o nosso trabalho pro Brasil todo. A gente saiu do âmbito regional aqui e começou a frequentar festas grandes em todo o Brasil. A gente já teve a oportunidade de participar da festa do peão de Barretos, né, que é o palco que hoje se chama Palco Amanhecer, foi o segundo palco ainda, e a sonho no palco principal. O vídeo da composição do Luiz, na voz do Cristiano Araújo, tem mais de 100 milhões de visualizações. Mas a música Hoje Tô Terrível é apenas uma das muitas que ele fez. A maioria das nossas composições, elas são inspiradas nas histórias das pessoas mesmo. Algumas já aconteceram comigo, outras aconteceram com algum amigo do lado, ou alguma coisa do cotidiano que a gente vê que sempre acontece. A gente procura traduzir em forma de música ali coisas que acontecem muito na sociedade e que a gente acha que a pessoa vai pegar pra ela aquilo ali, que seja uma forma de colocar um sentimento pra fora, aquela sofrência gostosa. A interação com os fãs acontece diariamente nas redes sociais, por vídeos simples do cotidiano, mas que aproximam o artista do público e ainda divulga o trabalho. O trabalho da rede social acaba reverberando, né, porque as pessoas acabam fazendo trends aí com as nossas músicas e isso daí acaba que a pessoa vê aquela trendzinha que só toca o refrão, ah, eu vou lá procurar no YouTube, vou procurar no Spotify. E isso aí acaba dando muito certo. A gente vai receber ainda o nosso primeiro disco de ouro com 20 milhões de streamings no Spotify, com o nosso disco Luiz Henrique Léo Ao Vivo em Goiânia. Falta pouquinho, tamo no 18 agora. Vamos chegar nesses 20 em breve aí, se Deus quiser. E com certeza as redes sociais, elas contribuem muito pra isso. A vida e o trabalho do Luiz são relacionados à música. Compondo e cantando, ele ouve e toca notas diariamente, entende muito do assunto e é por isso que é o grande finalista do desafio musical do programa Bem Na Hora. Vou cuidar bem do meu jardim, quem sabe assim cê traz de volta um beijo que era meu. Um passarinho me contou que sente falta de rever o que a gente viveu. E basta um olhar pra gente se entender, se afastou por quê, se o vento sopra a favor. E só pra te avisar depois que me beijar, cê vai se arrepender, não vai querer mais fugir. Meu bem, te vi, eu quero te ver bem, bem perto, bem perto de mim. Muito bem. Nossa, eu já tô aqui dançando, ó, imagina amanhã. Claro que tá, música boa a gente dança. Isso mesmo, gente, não é à toa que o Luiz Henrique chegou na final, né? Ele tem muito conhecimento sobre música, é compositor de hits nacionais e tem tudo pra dar muito trabalho durante as sete rodadas da final de amanhã, né? Tem, e olha, achei uma coisa interessante que o Luiz falou, antigamente quando a gente assistia o programa do Gungu, né, o programa do Faustão, a gente via os artistas ganhando os discos de ouro, né? É porque eles vendiam discos, né? Isso. De comprar o disco, aí um determinado número de venda virava o disco de ouro, de platina, diamante. Agora são visualizações e acessos no Spotify, melhor dizendo, né? São acessos no Spotify. Acesso no Spotify, quantas vezes o artista é ouvido ali, né? Exatamente, muito bem, e que consigam aí o disco de ouro como almejam aí o Luiz Henrique amanhã, Luiz Henrique, aqui no nosso programa. Mas as coisas não serão fáceis pra ele. Ah, não, 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 aqui não tem mamão com açúcar, não. Isso porque o Joãozinho dos Madrugas também é um estudioso da música. Além de cantar e ser músico, ele ouve muitos gêneros musicais e demonstrou um grande conhecimento até aqui, demorou? É, Joãozinho, Joãozinho, tá que tá, viu? Ele venceu o Denilson dos Madrugas na primeira fase, passou pela Thalita Rusti Kelly na semifinal em um duelo decidido no desempate. E agora chegou à final com sangue nos olhos. Ele quer porque quer ser campeão. Então vamos ver. O segundo finalista foi definido no dia 19 de maio, quando o Joãozinho do grupo Os Madrugas venceu a Thalita Rusti Kelly numa competição acerradíssima. Qual o nome da mãe do MCV? Cleusa ou Cláudia? Quem tem direito de escolha é quem ganhou para o ímpar. Joãozinho, se cair Cláudia, quem vai pra final é o Joãozinho. Se cair Cleusa, quem vai pra final é a Thalita. Telão, quem vai pra final? Cláudia! Joãozinho ainda? Eu não, porque eu sou amigo dele. João Fernando de Almeida Júnior é mais conhecido como Joãozinho. Nasceu no dia 20 de novembro de 81. É biomédico e músico. Tem fortes influências no samba, pagode, MPB clássico, atual, entre outros. Mas eu sempre gostei de música. Meu avô foi músico, meu avô foi músico. Ele tocou pandeiro, um grupo de seresta. Meu pai também tocava um pouco de violão. E eu tinha um instrumento em casa. Um dia eu fui pegando, fui pegando, fui pegando. E acho que com uns 13 anos, assim, eu comecei a tocar meu primeiro instrumento, que foi o violão. Aí depois eu vi um cara tocando cavaquinho, achei legal aquilo, achei bacana. E resolvi comprar um cavaquinho. Atualmente, João é vocalista do grupo Os Madrugas, fazendo apresentações em Araçatuba e região desde 2018. O Madrugas tem cinco anos e houve uma evolução no grupo, né? Não posso dizer que de cinco anos atrás era o mesmo trabalho que era feito, né? O trabalho foi evoluindo, foi mudando. E até foi mudando um pouco de direção. E hoje os Madrugas, ele tem uma identidade, assim, que é ser um grupo eclético. Ele toca o pagode, mas tem as versões de outros cantores, de sertanejo, funk, rap. Joãozinho também é compositor. Uma das obras que mais tem orgulho é a música O Dia. Fiz pra minha filha, uma época ela ficou doente, acabou ficando internada. E só quem tem filho entende, né? Às vezes você deixa o filho no hospital, você não consegue ficar pra lá. Aí eu cheguei em casa um dia, catuvi o Lama, aquela noite, e acabei fazendo essa música. Essa música é a música que eu mais gosto. Mas, assim, existem outras músicas gravadas pelos Madrugas. E uma música, assim, em especial, que foi gravada pelo Grupo Revelação, que chama Só um Milagre, que foi feita na pandemia. Conta pra mim, meu compadre, conta. O grupo Os Madrugas tem cerca de 90 mil seguidores no Instagram e sempre com mensagens muito bem-humoradas. Vem, gente! O almoço tá pronto! Vai esfriar! Não fiz aí, você não tá vendo que eu tô limpando, não, mamãe! Tá com essa geladeira? Olha que tem ninguém, teve meu momento de sair do banho, e agora eu vou ficar no teléfono com esses meninos mais. Só sobra pra mim! Quando eu sumir, eu quero ver você se virar! Joãozinho vive da música. Tem uma partitura na pele, demonstrando o amor que sente pela arte. Tem muita referência musical brasileira, e por isso, ele é o grande finalista do desafio musical do Bem na Hora. Meu maior sonho é um dia viver da música, levar minha música pra várias pessoas, poder ajudar as pessoas que estão em volta, e viver do meu sonho de 30 anos aí, que é viver cantando pelo Brasil e pelo mundo. Quem sabe um dia, né? Tamo junto igual sapato e cinderela, cinto e fibela, tampa e panela, tô amarrado em você, por onde for eu quero te levar, te levar. Tamo junto que hoje a noite vai ser quente, com um clima diferente, ninguém segura a gente. Até o dia amanhecer, tá me fazendo muito bem te amar. Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 chegou Muito bem, as fichas foram jogadas em cima da mesa Estão todas assim, em cima da mesa O que vamos fazer com elas? Não sei Só sei que amanhã vai ser Pagode Contra o Sertanejo Luiz Henrique contra Joãozinho O que vai acontecer? Que final maravilhosa nós vamos ter amanhã Você de casa não deve perder Vai ser ao vivo aqui no Bem na Hora Como de costume Às 11 horas da manhã Olha, Demorô Você sabe que quando eu fico nervoso A primeira coisa que acontece é ficar com as mãos geladas Ah, deixa eu ver Olha aqui, é sério Gente, isso aqui tá uma pedra de gelo É verdade, não é Não é brincadeira Você tá nervoso, você quer saber quem vai ganhar? Você tá ansioso Eu acho que é aquela adrenalina da competição Embora não esteja competindo, né A gente vai tá ali mediando Eu acho que... Eu também tô nervosa Mas eu acho que vou ficar nervosa só amanhã Não, amanhã então Tem que tomar um suco de maracujá Medir a pressão Meditar Fazer um negócio aqui Porque senão vai dar um B.O. aí